Eu nasci prematura e desde cedo os médicos aconselharam meus pais a me colocar em aula de alguma atividade motora. Então com três anos eu entrei no Baby Class e amei. E eu me lembro do final do ano de ir para o palco fazer a apresentação, sabe? Eu lembro da sensação de ter ensaiado e de chegar num momento de entrar no palco e ficar um pouco decepcionada, assim, porque estava tudo escuro, eu não ia ver ninguém. E ao mesmo tempo me senti muito acarinhada com aquela luz, sabe? Gostei muito daquilo. Aí fui para Brasília, voltei para o Rio com 12 anos e sempre fazendo dança, fazendo aula de canto, porque eu gostava muito de estudar canto. E fiz teatro. Aí amei palco, sabe? É tudo muito misturado para mim, sabe? Palco é a parada. Anos depois eu estava um dia na rua, andando na rua, e eu comecei a cantarolar uma melodia com letra. E aí eu pensei, gente, eu estou cantarolando uma melodia, estou compondo? Se eu chegar em casa e ainda lembrar disso, eu vou dizer que eu compus. Aí cheguei em casa e lembrava da música, lembrava da letra, aí fui para o violão e aí comecei a fazer, fiz um monte de música. E a partir daí eu comecei a compor. Aí quando eu comecei a compor, eu comecei a cantar de uma forma diferente. Porque antes de compor, eu cantava Caetano igual Caetano, Gal Costa igual Gal Costa, sabe? Isso me deu um norte, porque eu falei, ah, então eu vou cantar. Porque antes eu cantava porque eu gostava de cantar, fazia o lado de canto, sabe? Tinha uma voz que as pessoas achavam agradável, mas isso não me bastava. Eu precisava entender por quê. Porque cantar, todo mundo quer cantar, né? Não era porque eu queria só, sabe? Eu tinha ali uma forma de expressar que eu precisei, era diferente, era diferente para mim. Foi ruim a BF, mas pensei depressa, numa solução para a depressão, fui ao violão. Fiz alguns acordes, mas vela dessa ordem, do meu coração não foi mole não. Quase que sofri desilusão, quase que sofri desilusão. Aí lancei o meu primeiro show, que foi dirigido pelo Beto Brown. E aí a partir dali eu comecei a ter público, sabe? As pessoas começaram a ir, querer e querer. E aí eu entendi que, sabe, era um norte que já tinha um leste, um oeste. Eu comecei a me envolver no monobloco para tocar percussão. Nós começamos a nos encontrar toda quarta-feira para estudar, sabe? As levadas. E desse estudo resolvemos fazer um bloco. Nasceu o Empolga às nove. E aí o Empolga surgindo, tá? Eu tive essa oportunidade de ir a Nova York. Aí eu fui para Nova York para ficar um mês, fiquei seis meses. Gravei um CD lá, de músicas afro-brasileiras. Comecei a cantar em vários bares de música brasileira, sabe? Primeiro eu fui com visto de turista. Aí começou a rolar esse bando de convite. Eu falei, bom, então eu vou ter que voltar. Mas agora eu vou ter que voltar direito, né? Porque não dá para ficar de visto de turista, porque isso é trabalho, né? Aí eu dei entrada num visto que eu fiquei sabendo que poderia existir, que é difícil. Um visto de habilidade específica. E aí eu dei entrada como cantora, compositora e consegui o visto de habilidade específica em samba. Então eu tenho tudo para agradecer ao samba, sabe? Eu ficava em Nova York de março a outubro. Vinha para, chegava aqui outubro, novembro e começava já direto nas temporadas do Empolga até o carnaval. Aí chegava o carnaval, terminava, eu já voltava para Nova York, já estava com show para fazer lá. Para nivelar a vida em autoastral, para nivelar a vida em autoastral, samba aqui, sambalim, sambalá, leririm. Meu disco, ele é meu primeiro disco, que eu vou lançar agora. E ele é um disco autoral. Tem uma parceria com o Daniel K., que é o meu parceiro kavaquinista lá do Empolga, às nove. Muito bom compositor. E as outras músicas são minhas, não são parcerias. O samba, mais uma vez, está sempre me indicando caminhos. E aí, há dez anos atrás, mais ou menos, eu recebi um convite do bloco Simpatia Quase Amor para cantar numa festa que eles iam fazer na casa da Mãe Joana, em São Cristóvão, para o Aldir Blanc. E quando acabou, o Aldir veio falar comigo e ele falou que, menina, você é uma estrela. Oxó, você vai te colocar lá em cima. Aí eu fiquei, né, já fui lá para cima na hora que ele falou. Aí eu estava agora fazendo o CD e conversando com uma amiga que é assessora de imprensa. E ela falou, poxa, Magalinha, a gente tem que arrumar alguém famoso para fazer o teu release, porque precisa disso, eu te apresentar. Contei essa história do Aldir. Ela falou, vamos fazer contato com ele. Eu falei, mas isso tem muitos anos. Deve nem lembrar. Não, vamos. Aí ela conseguiu o e-mail da produtora dele. Mandamos, tipo, meio-dia, duas horas da tarde já tinha a resposta. Ela falou, ele disse, claro que eu lembro dela. E ele, cara, escreveu... Esse release que para mim agora é a coisa mais importante do CD.